Vamos lá, hein? Aula online é um erro. Eu fiz esse vídeo inteiro só pra provar isso. Caso da aula de educação física online, a gente vai jogar FIFA? Mas que pergunta interessante. Mano, que pô é essa? Só pandemia, quarentena, né, tendo que ficar em casa, muita gente acabou recorrendo às drogas, né? Free Fire, veganismo, tomar café em cápsula, cheirar leite ninho. É uma boa talagada de leite ninho que eu encontrei a minha paz. Você pega aqui embaixo, ó, um pouquinho aqui, ó. Não é leite ninho, não. Nem ferrar naquele dia. Ai, é forte. Ai, é forte. Claro que o pessoal adquire vários vícios, né, pra suprir a dor de ser como o Falcão. Ele não consegue sair de casa desde os 12 anos de idade. Eu já tô batendo uns 34, gente. Que vergonha, entendeu? Desde que me chamaram de orelha de bisteca. Caraca. Não me entendendo. Dava tapa na minha cara, falava assim, você é pálido. Dá pra morrer. Vai, ô, Nosferato. Pô, olha o tamanho da orelha do Felca. Se ele andar de moto, se ele ficar paciente, ele sai voando pra trás. Porra. Feroz. Pesado, hein? Cheio de vida. Depois disso, meus amigos, Felcão aqui não tem contato com o mundo. Eu fui saber que a gente tava em pandemia depois do quinto mês. Mas claro que pra muita gente afetou, né? O pessoal falando assim, Ai, eu não aguento ficar em casa. Tá difícil. Ai, tá machucando. Fica tanto tempo trancado. Eu tô passando mal, gente. Ai, eu perdi o contato. Ai, eu perdi o contato. Com as pessoas que eu amo, eu perdi o contato. E afetou também o nosso dia a dia. A aula presencial agora é a aula online. O que é um perigo, assim. Gente, o que é isso? Isso aí tem alguns momentos tristes, sabe? Lamentáveis. Tem muita gente com trauma nessa história aí. Tem muita gente chorando, muita gente com medo, muita gente morrendo. O motivo é muito simples. Todos nós sabemos que a internet é terra sem lei. Não tem como. A internet já passa um sentimento de anarquia mesmo. É só eu pegar o meu mouse que já dá vontade de fazer uma loucura. Sabe? Comer cachorro. Que isso? Ai, gente, eu não sei. Eu separei aqui só o pior. Faz assim com a mãozinha, você. Faz assim com a mãozinha. Pega pra casa. Agora receba. É uma matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam... Puta que pariu. Meu Deus. É, realmente, essa aula foi de quebrar a cabeça. Mano. Sim. 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 Ave Maria. A força de caráter que exigiu dele pra falar esse sim depois da pancinha. Ave Maria. Sim. Não, é brincadeira. Que homem de fibra. Que inspirador. Que inspirador. Essa até estoura a linha do cérebro. Falou que ainda tem força pra falar sim. Nossa, quem falou não foi ele, não. Foi a alma dele. O corpo dele quase foi. A fórmula do sucesso é um plano de vida. A fórmula do sucesso é um plano de carreira. Derruba aí Naruto. É Naruto. No final, professor, a minha sugestão que eu lhe dou é... Zera a nota do Naruto. A fórmula do sucesso é derrubar essa porra desse Naruto da minha live. Zera. Acima de todas as coisas, a aula online tem um lado maravilhoso. Tem muita beleza. Eu vejo essa aula online como uma oportunidade que os alunos têm de se vingar mesmo dos professores. Pô, como que ele pode ter me abusado por tanto tempo? Como ousa tentar me ensinar coisas por aí? Isso, isso. Vai, mano. Recebendo aquele conhecimento que vai me fazer mais inteligente, mais apto pra atuar no mercado de trabalho. Como ousas. Então o que acontece é que os alunos hoje cheios de mago viram na aula online é uma oportunidade de se vingar mesmo. É claro! São anos de abusos, de maus-traços. Ninguém merece aprender a pensar, não. Queremos nossas crianças burras. Aí eu fico puto mesmo, eu fico com raiva. Porque quem ensina as pessoas a pensar só pode ser uma caraca. Essa música é boa, hein? Todo professor é um safado. Caraca. Muitos professores não manjam de internet, de tecnologia, né? E os alunos sabendo disso... Crianças, né? Adolescentes que estão tão familiarizados com a tecnologia... O teste do pezinho foi no Xiaomi. Ele se lembra pra ajudar o professor ali quando rola algum bug, né? Alt F4. Alt F4. Alt F4. Já caí muito nisso, já. Alt F4 melhora a qualidade do vírus. Deu o cu! Vai ensinar que eu já caí várias vezes, mano. Se tu tentou, lamento. Eu não entendo em sua primeira vez. Aqui, ó, eu vou... Apertar o quê? Apertar só um minuquinho. Mano, não faz isso, mano. Sacanagem, velho. Mano, cai sacanagem, mano. Coitado, mano. Vocês vão tudo pro inferno, cara. Por isso que muito professor por aí tá desistindo e não vem de Renaudet. Porque é mesmo, a profissão é ingrata. Apertar o quê? Pra bloquear o chat, tem que apertar a tecla do Alt F4, que ele bloqueia o chat. Tá certo. Tá bom, meu amigo. Muito obrigada. Olha que maravilha. A professora ali tava feliz de trabalhar com o Kian. E queria bloquear o chat pra começar a aula, né? Tava animada. Se sou foda, cara. Até que veio um psicopata mirim. E com uma frieza, com uma ausência de sentimento, dissimulou, fingiu, né? Sim, 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 mano. Fingiu que queria ajudar e passou... Que cuzão, mano, esse professor. Como é que você me abre a prova? Clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Alt F4. Olha, esse garoto aí tem que ter acompanhamento. O tom de voz calmo, tranquilo, que ele usou pra fazer os idosos, ficaria muito preocupado se eu fosse os pais. Segura a tecla do Alt F4. Ah, mano, sacanagem, cara. Isso daí seria o killer. É a mãe, cara. Aula online infantil. Porque as crianças, infelizmente, também precisam estudar. Mas é claro que a aula pras crianças é diferente. É um ambiente de pais, né? São crianças. Não vai ter aluno prejudicando o professor. Não vai, imagina! Não vai ter professor que ir na cabeça pra resolver os exercícios. Sim. Não vai ter nenhum exagero, né? A única coisa que é exagerada mesmo é o conhecimento. É K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Será que é o co de cutia? Ou será que o co é da cobra? Agora aqui eu tenho C e U. Fica cu. Então será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu é da cobra? Nossa, o que que é isso? Ah, não, no meu tempo não era assim, não. Ah, mano, o que que é isso, velho? O cu de cavalo, o cu é do cavalo. Que doideira. Mano! O que que nossas crianças estão aprendendo? Meu Deus, se no prézinho já tá assim? O de cavalo, o de cobra. O fundamental já tá aprendendo a fazer bomba caseira. Arrombar cadeado. Ah, não, é por isso que meu filho vai ficar louco. Mano, o que que é isso, cara? Eu boto ele na frente do PC. Digo, você sabia? Olha aqui, Ratos Desconhecidos, olha que bacana. Boto ele nerd também. Que isso? Entender de cultura. E falo, filhão, com 10 anos eu quero ver você passando nas federais. Tô te dando todas as ferramentas. Mais 16, vezes 5, mais 82. 202. Se vossas excelentes pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também, para essa lei, e há sim a necessidade de cumprir. A lei que foi aprovada pela... Hahahaha! Hahahaha! Por acaso, eu fui deselegante, ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Poxa, que prazeroso, filho. Que mundo maravilhoso que vivemos. O cara se cagando na sala, pedindo desculpa. Falei que foi aprovada pela... Olha só, o outro chegou até a desistir de falar. Pessoal, não, né? Esse cara tá pegando. Dane-se essa porcaria aqui, eu me esforçando. Tentando falar um bagulho de um cara, o cara se cagando. Mano... Que benção, né? Que que isso, cara? A próxima vez que eu soltar um peidão gostoso, eu vou parar ali, todo mundo na rua, e vou falar assim, olha, eu peço perdão pelo mal-estar que eu causei. Eu acho que eu me precipitei aqui com o meu ânus. Eu vou levar tapa na cara, tá me entendendo? Vamos pensar que eu tô tirando. Qual foi, maluco? Peida de boa aí, entendeu? Peida na miúda. Vai peidar e se desculpar pelo incômodo? Isso aí já é tiração. Bom, eu não sei. Eu vou testar a ida, eu vou falar. Como você faz nada, sempre nos vídeos do Facebook, o melhor fica pro final. Grupo de meditação online. Sim, isso existe, até porque eu participo de vários. Eu não consigo nem dormir sem dar uma boa meditada online. Fazendo atenção agora pra respiração. Que merda, velho. Fazer algumas respirações. Poxa, a mulher tava quase iluminando o papai do céu. Na cabeça dela, tava até dialogando com uma rádio. Mano, calma aí, gente. O dematerializou e tava falando assim, não desista. A alma dela tava quase saindo do corpo. E do nada, naquele momento transcendental, ela começa a ouvir receber chouriço no meio da bunda. Ela vai receber um chouriço, desgraça, no meio da bunda. Gente, é de traumatização, porque é ruim. A mulher nunca mais vai meditar. A mulher ficou na tela, cara. Não vai nem dormir mais. Sempre que ela estiver indo dormir, vai voltar a memória desse trauma. Até a próxima. Caralho, mano. Aí, vídeo muito bom desse cara, hein, mano. Aí, muito bom, mano. E aí, vou sim. Obrigado.